E aí pessoal, hoje trago um vídeo com últimas notícias do Flamengo, abordando o que está acontecendo no Ninho do Urubu. Mas antes de começar, gostaria de convidar todos vocês a se inscrever no canal, já que estamos compartilhando diariamente as atualizações do maior clube do mundo. Então vamos lá, a situação do Bruno Henrique não é um caso isolado, o Flamengo está diante da possibilidade de perder uma dupla titular crucial. Então rapaziada, além do Bruno Henrique nós temos outros jogadores. Em meio a uma temporada desafiadora, que pode ter impacto no elenco para o próximo ano, os dirigentes estão favoráveis a uma reformulação, sinalizando que peça-chave pode estar deixando o clube. Isso que me preocupa, rapaziada, porque tem jogadores titulares que não merecem sair, merecem uma renovação de contrato. Com o contrato se encerrando em breve, Bruno Henrique não tem garantia de permanência e pode seguir na Europa. E pode seguir para a Europa. Ele não está sozinho. Outros dois jogadores titulares também podem estar se despedindo em breve. Conforme informações do Globo Esporte, há possibilidade de mais duas peças fundamentais do Flamengo deixarem o clube. A dupla de zaga titular formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira está na lista de jogadores que podem estar saindo do clube. Isso daí para mim não é legal, porque os dois zagueiros para mim são bons. Se contratar os jogadores zagueiros acima deles, você vai ter duas duplas de zaga na reserva boas. Boas, tá? Então, rapaziada, vamos explicar aqui qual é a situação. O Fabrício Bruno demonstra um grande interesse em se transferir para o futebol europeu. Acreditando que, após uma temporada destacada no Rubro Negro, a mudança pode ocorrer na próxima janela de transferência. Mas até o momento não houve nenhuma oferta pelo jogador. Até o momento, entendeu? É só especulações, tá? Já o Léo Pereira expressou satisfações na equipe, curtiu demais o Flamengo, curtiu demais a equipe. Mas ele também pode estar de saída, tá? Pode estar se dividindo do Brasil nos próximos meses. O defensor tem sido constantemente sondado por clubes estrangeiros e espera-se que mais propostas surjam até o fim da temporada. Aí nós vamos ver, tá? Surgindo proposta boa. Acredito que o Flamengo vai negociar ele, tá, rapaziada? Mas, além disso, Davi Luiz, Pabllo, Rodrigo Caio também fazem parte desta lista de jogadores que podem estar deixando o Flamengo em breve. Fique de olho nas movimentações do mercado e no futuro do Mengão. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí, ó. Brota aquele like, se inscreve no canal, deixa nos comentários de vocês quem vocês acham que devam renovar e quem vocês acham que devam sair do Flamengo. É muito importante, tá, rapaziada? Conto com o apoio de todos os próximos meses. Tamo junto, abração. Fui!